Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. O diretor criativo do novo Forza Motorsport, Cris Eczak, postou um vídeo mostrando um pouco do menu do novo Forza Motorsport e o pessoal pediu para eu fazer um resumo. E mano, olha só que legal, assim como o Forza Horizon 5, o novo Forza Motorsport também vai apresentar para a gente novos carros, turnês de corrida, eventos online e rivais por tempo limitado. Todo mês a gente vai ter um evento diferente no novo Forza Motorsport, ou seja, nesse novo Forza Motorsport a gente vai ter atualizações mensais, assim como o Forza Horizon 5 tem os eventos sazonais. Então todos os meses a gente vai ter novas pistas e novos carros gratuitos para a gente, mas nem todos os meses vão ter novas pistas. Os desenvolvedores disseram que devido ao extenso cronograma de desenvolvimento necessário para reconstruir com precisão esses ambientes que são as novas pistas detalhados, trabalhando juntamente com o novo sistema de física, as atualizações mensais nem sempre incluirão novas pistas, por causa da complexidade de desenvolvimento. Mas sempre a gente vai ter um novo circuito e todos os meses a gente vai ter novos carros, assim como é nos eventos sazonais do Forza Horizon 5. Então, esse aqui é o menu do novo Forza Motorsport, quando você inicia ele. Aqui está tudo em inglês, mas a gente vai ter a nossa versão em português. E ali na aba Racing a gente tem o modo de carreira. Então entrando no modo carreira a gente vê que nós temos três abas. Uma de introdução, que eu acredito que é aquela primeira parte que inicia o jogo, que parece uma demo. Depois o modo campanha e essa nova aba que o Chris Eczak apresentou para a gente, que parece muito com os eventos sazonais do Forza Horizon 5. O novo Forza Motorsport vai ter uns eventos que eles chamam de eventos ao vivo. Os eventos ao vivo do novo Forza Motorsport incluem o Future 2, que é essa aba que a gente está parado, que é no modo carreira. Spec Series e Open Series no multijogador em destaque. E rivais em destaque também. Esses eventos destacarão carros novos obtidos no showroom com desconto de 30% por tempo limitado. Essa aba que a gente está, eu acredito que ela vai ser traduzida para excursões e destaque. Que são eventos de carreira por tempo limitado organizado em torno de temas. Esse tema que a gente está aqui é o Track Tour, apresentando diferentes variedades de carros construídos para competição na pista. Esse é o tema desse evento aqui. A cada semana haverá uma nova série de corridas com diferentes tipos de carros. O dessa semana é o Sprint Light. Eu não sei se você consegue ver, mas cada um desses eventos vão ter uma data para ser concluído. Então você tem duas semanas para concluir cada um desses eventos. Dia 5 de outubro a gente vai ter o evento com o carro em destaque ao Subaru BRZ 2022. Dia 12 de outubro, KTM Box. Dia 19 de outubro, Ferrari FXXK 2014. E dia 26 de outubro, um Ginetta. Depois que você concluir todos esses quatro eventos em destaque, você vai desbloquear um evento showcase. Independente da sua colocação nesses eventos, você vai poder adquirir uma cura hashtag 2020 ARX6DPI05. Na aba Builders Cap, que eu acredito que é a aba do modo campanha, deixe nos comentários se eu estiver errado. A gente vai ter o Open Tour com quatro classes diferentes. Classe C, B, classe A e S. E essas também serão atualizadas com novos conteúdos a cada mês. Então todo mês vai ter um conteúdo diferente. Esse tema de agora é para celebrar os carros alemães. E completando todas as séries, você vai desbloquear o novo carro de recompensa. Para quem se sente um pouco assustado com essa quantidade de eventos, os desenvolvedores soltaram uma nota sobre o modo carreira e conteúdo ao vivo. Não importa onde você termine uma corrida ou série, você sempre progredirá para o próximo evento ou série. Seja em primeiro ou último lugar ou em algum lugar intermediário. Queremos que você corra do seu jeito. Também não há restrição sobre construção de carros. Nível de carro ou nível de motorista para jogar em qualquer conteúdo do jogo, incluindo os eventos ao vivo. Esse aqui é o multijogador do NoFuza Motorsport 2023, onde a gente tem o modo de introdução, onde o jogo vai fazer uma análise de como você pilota o carro. Aí depois libera para você o Spec Events e o Open Events. Meu inglês é top, né? Então esse aqui é o multijogador em destaque, que inclui a série Spec e a série Aberta. Os eventos da série Spec usam carros pré-ajustados para garantir que os jogadores sejam competitivos uns com os outros. Nesse modo aqui a gente vai ter uma rotação de categorias de corrida, mas a categoria Forza GT sempre vai permanecer. Enquanto nos eventos da série Aberta, você pode trazer qualquer carro à sua escolha, mas esse carro tem que estar na classe requisitada na série Aberta, que nesse caso aqui é a classe R. E esses eventos aqui vão mudar conforme o tempo. Vai ter uma data e um cronômetro e os eventos vão ficar mudando para não ficar aquela coisa repetitiva. Esse aqui é o modo Rivais, é um modo excelente para quem gosta de fazer configuração de tonagem, testar o seu carro, comparar com outros amigos. Você pode comparar com os tempos do mundo inteiro. Aqui você pode ver quais são os melhores carros de cada uma das classes, categorias. O Forza sempre lança alguns desafios de modo Rivais especiais que acabam durante os meses, vai atualizando. Já de início, o Forza vai lançar 7 eventos de modo Rivais para você correr e comparar o seu tempo com seus amigos. É excelente para quem quer treinar. Como o nosso canal é de dicas, vou te dar uma aqui agora. Vamos imaginar que você gosta de correr na categoria GT e você quer saber qual o melhor carro de determinada pista. É só você vir aqui no modo Rivais, eu quero saber qual o melhor carro da corrida de Cataluña. Você olha quem está no top 10, top 100 dos melhores carros dessa categoria e você foca nele. Em relação ao Carpaz, o Carpaz vai começar no dia 5 de outubro, que vai estar incluído na edição Premium, edição Deluxe, pacote de complementos Premium. O Forza Motorsport Carpaz vai oferecer para você 30 carros novos para seu jogo semanalmente. Vai liberar um carro para você. No dia 5 de outubro, um Volkswagen Golf de corrida, classe S. Um 2019 Dodge V8 Road Racing TR Challenger, classe R. Um 1999 Nissan Hashtag 23 Nismo, classe P. E uma BMW M 2020 Coupé, finalizando o mês de outubro. Mano, então é isso, estava tudo em inglês, eu tentei traduzir e trazer a melhor explicação possível aqui para você, beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreve e aproveita as dicas de Forza que tem aqui no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.